E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nova atualização do CSGO E aconteceu uma coisa muito interessante que todos ficam aguardando né galera, sobre a Source 2 Galera, vocês já ouviram falar do Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas aí de CSGO Com o cupom promocional DNXCSGO você ganha automaticamente 3 reais totalmente de graça, mais 5% de bônus Fora o sorteio que eu tô fazendo no inventário semi-full aqui no canal, pra participar é muito simples É só você preencher o formulário que tá aí na descrição e utilizar o promocode DNXCSGO lá no Keydrop Então vou mostrar pra vocês o que eu descobri aqui dentro dessa update mano Não é a Source 2 galera, mas tem algo que promete bastante uma grande atualização no futuro, fechou? Galera, então vamos ler aqui É o aniversário de 10 anos de CSGO e estamos comemorando com adesivos, mapas e cupcakes Cápsulas de adesivos de aniversários de 10 anos A comunidade se reuniu para a competição de adesivos do 11º aniversário aos resultados falam por si A cápsula de adesivos de aniversário de 10 anos contém mais de 60 design enviados pela comunidade Incluindo uma nova qualidade leticular animada para os vencedores Mapas foi paciente e finalmente está aqui É... a Toscana está disponível em todos os modos de jogo Então entre nesse mapa clássico e teste seu ritmo A Tuscan galera, é um mapa que já tá disponível, que a galera fez bastante E... e aquela coisa, a teoria foi priorizada aqui nesse momento né Muita gente falou que não ia ser lançado a Tuscan e a Tuscan tá aí lançada né E é isso não é tudo, trouxemos de volta Anubis e Brestes para o McManage competitivo E adicionamos Prime Time e Bangalai a Wingman Mas é aí que tá galera, esse mapa Anubis e esse mapa Brestes costuma ser muito lag véi Bolo, não seria um aniversário sem um bolo Especificamente um CapCup coberto com uma moeda de aniversário Na próxima semana, até segunda-feira de 22 de agosto Os jogadores de CSGO com o Status Paralem Podem pegar sua moeda de aniversário Ganhando-se especificamente para a sua primeira queda No jogo da semana 10 anos e é um número... é um número grande Mas o CSGO está forte Mais forte do que nunca Apenas nos últimos 12 meses Vimos que os jogadores de CSGO nunca Com uma média de mais de 20 milhões de jogadores Únicos, mensais É... é isso aí galera O CSGO é grande mano, o CSGO é grande Vamos ver a cápsula lá rapaziada Vamos ver a cápsula lá, deixa aparecer para os senhores Vamos ver a cápsula lá Atualizou o mapa aqui de fundo aqui Certo? O que que tem de novo? Aqui para nós é o 10 Year Brits Day Stick Capsula Meu inglês é bom Não adianta você comentar aí que meu inglês é ruim Porque meu inglês é bom Galera, antes de continuar aqui Estou pedindo aqui para vocês deixarem o like Beleza rapaziada? Deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante Para fortalecer o canal da CSGO Compartilhe para um dos seus amigos aí que não viu a atualização nova Vamos ver aqui os novos stickers Beleza galera? Temos esses stickers aqui Adesivo, agente select Né? Temos aqui Olha que legal cara A cada adesivo Nossa mano Pera aí Inspect Ah entendi Eu cliquei aqui para inspecionar Estou vendo todos os adesivos né rapaziada Adesivos by race By day Do lobinho Pá Olha aqui mano Adesivo by roll Que legal By lori By medusa Das skins né By dedicate Aqui está mostrando CSGO 10 years né De 10 anos Aqui eu não sei o que que é Aqui é CS CS on the go Legal, legal, legal Can you flash Os adesivos bem legalzinhos né rapaziada? Não vou ficar nem mostrando muito não Mas tem um adesivo aqui rapaziada Que é um adesivo que é sinceramente uma... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer rapaziada? Global leticular Olha que legal velho Imagina esse adesivo cara Freeza Aqui tem um adesivinho legal aqui CSGO 2022 Opa Tem que ficar de olho nesses easter eggs aqui CSGO 2022 Que legal cara Esse priorizado Nossa esse adesivo aqui é muito lindo velho Esse bobear ele vai ficar caro tá? Esse bobear ele vai ficar muito caro Já deve tá caro Agora quando tiver Na negócio lá velho No Capaz que seja caro viu Vertigo Tem um adesivo galera Da Source 2 aqui Eu só não sei onde é que tá velho Eu vi ele Na atualização Aqui ó Aqui ó É Conspiração Source 2 Club Mano Olha que legal velho Isso aqui particularmente foi Tá escrito assim Conspiração Da Source 2 Club Club da Conspiração da Source 2 Entendeu? Que isso mano E aí Será que vai sair ou não vai sair essa Source 2 A Valve tá ciente de tudo galera Ela tá mais online que a gente Entendeu? Então aí saiu os novos mapas né galera O Tuscan A Noobis e o Brash E os outros aqui já eram comuns já né galera Aquelas coisas né Também foi adicionado no braço direito alguns mapas Como os Prime Time O Bangai E esses outros mapas aí Ao cenário Do braço direito né Depois a gente vai ver Como é que ficou Em live E coisas do tipo assim Então se você quiser acompanhar Se inscreva aí no canal Deixa o like Fechou? Estamos globalzinho Vamos tentar buscar o globalzinho Aqui no braço direito Talvez em live O que vocês acham? Vocês gostariam de ver a live do Dengis Buscando o globalzinho? Então deixa o like Se inscreve no canal Grande abraço Ativa o sininho de notificação E isso valeu Falou e fui E isso valeu